A Noite A Noite A Letra Pede Melodia Eu Só Preciso De Você O Meu Olhar Procuro Teu Sorriso Pra Que Brincar De Se Esconder Se O Pensamento Já Voa Sozinho Pra Me Ver Olha Que Eu Tenho Tudo A Ver Contigo E É De Deus Eu E Você Se O Coração Dispara Com Sorriso É Bem Querer A Noite 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 Obrigado.